E traficantes surpreendem na tentativa de burlar a fiscalização nas rodovias. Ontem a Polícia Rodoviária Federal encontrou mais de um quilo e meio de droga dentro de um par de tamancos. Par de tamancos. A apreensão aconteceu no posto de fiscalização de Senador Guiomar. O pessoal lá e o Senador Guiomar naquele posto, os policiais, ficam lá acordados dia e noite, dia e noite lá, trabalhando. Um casal e um taxista foram presos. E a Lenilda tem uns detalhes. Cadê a Lenilda? Lenilda Cavalcante, é com você, mulher. Exatamente isso, o Edivaldo Souza. Um casal foi preso no final da tarde desta quinta-feira por agentes da Polícia Rodoviária Federal que teriam montado uma barreira no início da BR-317, especificamente no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal naquele trocamento que dá acesso aos municípios de Senador Guiomar e Plácido de Castro. Passava pelo local um veículo táxi com um casal dentro. Os agentes resolveram abordar e durante fiscalização, revista, os policiais federais encontraram esses dois pares de tamanco. E para surpresa dos policiais, olha só a quantidade de entorpecente que há dentro dos mesmos. Exatamente aqui, você vê ele já abrir um pouco, mostrando aí, isso aqui é cocaína, cocaína pura. Nesse pacote aqui há mais entorpecente, possivelmente ou supostamente cocaína ainda não foi aberto, mas pesou aí cerca de um quilo e meio de cocaína. Foram presos Shell Monteiro da Silva, de 31 anos, o nome não dá para identificar, mas trata-se de uma mulher, e o taxista Marco Aurélio de Lima, eles que viajavam no veículo Astra, de placa MZV 3352. Aí a experiência dos agentes da Polícia Rodoviária Federal poderia passar batido, mas são homens experientes, treinados, somente na conversa, na abordagem, que eles chamam de entrevista, dos suspeitos, eles perceberam um certo grau de nervosismo por parte da mulher, e os trejeitos também chamam muita atenção dos policiais, que são realmente homens treinados. Eles resolveram então fazer uma revista na bagagem, os dois pares de tamanco estavam dentro daquela mochila de cor rosa, aí de propriedade da Shell, e a polícia afindou encontrando toda essa quantidade de droga. Agora um detalhe aqui, é o seguinte, ela apresentou, a acusada foi trazida aqui para a delegacia de repressão entorpecente, a DRE da Polícia Civil, já que a prisão e a apreensão do entorpecente foi realizado aqui no perímetro do Estado, e apesar de ela ter também confirmado que adquiriu a droga em Brasileia, mas não configurou tráfico internacional. Aí ela apresentou duas identidades. Uma que ela afirma ser a verdadeira, com o nome de Shell Monteiro da Silva, e uma outra identidade de uma pessoa que realmente existe, ela teria somente colado a foto dela por cima, com o nome de Márcia Pereira Muniz. Aí agora ela vai ser indiciada por tráfico de drogas e também por falsificação de documento. A polícia, nós vamos conversar agora com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Getúlio, ele que participou ativamente desta operação e que vai nos dar detalhes de como é que a polícia conseguiu suspeitar que essa mulher trazia, esse casal, melhor dizendo, já que o casal está sendo indiciado, trazia dentro de uma mochila e principalmente dentro do tamanco, cocaína. Eu sei que tem a parte da experiência e tem alguns detalhes que o senhor não pode revelar, mas seria praticamente, poderia passar abatido, como se diz na gíria. Sim, o que podemos asseverar é uma operação de rotina, foi abordado o veículo, um táxi, um Astra, e o que estranhamente, o que não é rotina, é ocupado por apenas uma passageira. Em decorrência disso, se fundou a suspeita, passamos a realizar a busca no veículo e nos pertencemos. Observamos dois pares de tamanco, o que chamou a atenção, resquícios de cola na parte superior dos tamancos, removendo a guarnição e encontramos as embalagens com a substância. A mulher já confessou que a droga lhe pertence? Sim, confessou que pertence a ela e que faria entrega a um indivíduo aqui em Rio Branco, cujo nome não declinou, não revelou. Agora, o taxista, ele está sendo indiciado também? Como podemos assegurar, rotineiramente, todos os táxis que vêm de Brasileira vêm com a sua lotação completa. Houve uma distorção quando da entrevista preliminar, referente ao valor acordado para o fretamento entre Brasileira e Rio Branco, e historicamente já temos outros informes que associam o taxista a essa atividade de tráfico de drogas. Da Delegacia de Repressão Entorpecente, Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta.